Olá pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, ó, correndo tudo aqui, vamos procurar umas pedras preciosas aqui, ver se a gente acha um ametista no meio dessa roça, olha que bonito esses dentes, esses dentes de cristal, ontem eu vou levar, e vou mandar aqui rapidinho pra dar uma olhada aqui, ver se a gente encontra alguma coisa boa no meio dessa roça, bonita a ágata, hein, tá na balde aqui, muito bonita essa ágata, ah, as pedras, vejam, as cabocardas, um buraco ali, ó, veram vários testes aí na roça, olha que bonita, cara, vários aqui, ó, E aqui outra, cara, como tem anda até, e tudo bem com as bandas bem, bem bonita mesmo, hein, Deixa eu ver o que eles empilharam aqui, cristal, nada. Outra área. Aqui está. Olha aqui, olha que negócio aqui, olha. Poxa vida, show de pedra, olha que coisa mais linda. Vocês viram que eu estou acelerando o passo, essa aqui é bonita também. Essa aí fora, essa roça aqui, que o sol está rachando. Isso aí é antes que chega alguém, né? Apesar de que os caras não se importam muito aqui, não tem nada plantado aqui. Tinha umas coisinhas ali, mas ele já colheu e o que ficou aí secou, já morreu. Olha aqui, essa aqui, olha. Muito bonita essa água, tem um pedacinho mais bonito. Ali embaixo ele tem um empim plantado, lá não dá para ir. Olha aqui. 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 Eu vou trocar de balde. Vou trocar de balde. Vou trocar de balde, que esse aqui está cheio. Deixa eu só um pouquinho. Olha aqui, olha. Muita coisa linda aqui, cara. Olha aqui, essa aqui, olha. Que lindas bandas dessas. Caramba, espantada que tem aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa só para não terminar esse vídeo. Eu vou pegar um outro balde. Perdi um. Ei. Oh. Me dá outro balde vazio aí. Ah, tenho que cuidar com as cobras aqui. Pega ele rápido, por favor. Pega aqui. É, ágata. Tudo ágata bandada, bonita. Joga no capim. Joga no capim. Eu estou no vídeo ainda. Tu não consegue pegar? Eu vou te sentar. Pega aqui. Desce. Pega aqui. Pega aqui. Pega. Derrama na frente para mim lá, por favor. Vamos de novo. Vamos de novo, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Perdi até a mesa inchada. Minha, minha. Acho que foi pela beirada aqui que eu estava, né? Que lugar de ágata bonita, cara. Lá em cima. Olha aqui outra. Olha aí a coisa. Só. Ágata com as bandas azul. Quanto ágata bonita mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só olhar aqui. Tá. Desmeci agora. O vídeo está legal. Vamos lá. Vamos lá. Vou largar reto aqui. Aqui, ó. Isso aqui tinha um joadinho dentro. Quebrou, ó. Os cristalzinhos dentro. Eu vou levar. Aqui não tem nada plantado. Só tem uma plantação lá embaixo. Lá na ponta. E lá a gente não vai mexer. Aqui quebraram uma. Quebraram uma. Pra ver se tinha joadinho dentro. Aqui, ó. Essa era grande. Pena que eles quebraram. Essa aqui. Aqui é outra parte dele, ó. É disso que eu falo, pessoal. Dá pra ver aqui, ó. Era assim, mais ou menos, o joadinho. Alguma coisa do tipo, ó. Ó. Daí quebraram. Olha que bonito, né? Vocês conseguem ver os brilhos? Ó. Deve ter uma outra parte por aí. Era bem grandinho. Aqui eles deram uma marretada. Aqui também era um joadinho. Só que era oco, ó. E atrás desses joadinhos aí. Que os caras vão atrás. Aqui tem uns cristais dentro de ametista aí. E outras coisas, né? Vamos lá. Vamos andar rapidinho. Aqui tem que ser mais rápido que o... Olha aqui, ó. Quebraram essa aqui, ó. Aqui é uma coisa, né? Eles quebraram várias aqui, ó. Os caras que vêm aqui fazer... Vêm fazer uns testes na roça. Mas pra mim, eu acho legal assim. Olha aqui as duas partes da pedra. Bonita, meio avermelhada. Olha que coisa mais linda, ó. E o centro dela meio opalizado, né? Cara que tem uma banda aqui. Parece o fogo dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal. Olha. Deixa eu ver o sol. Deixa eu ver o sol, tá? Não sei lá como é que tá o tempo. Bonita, né? Vamos colocar aqui. Os caras já quebraram pra nós, né? Esses caras que passam por aqui, ó. Aqui dentro dessa tem ametista se quebrar. Deixa eu ver se... Vamos conseguir. Vamos lá. Vamos acelerar. Vamos correr. Já tô ficando estanquinado nesse sol aqui. Olha aqui. Olha essa aqui. Que bonita essa aqui, hein? Essa aqui parece aquela que eu peguei um pouco aí, ó. Mais parecida com essa. Que eles quebraram. Olha que coisa mais linda, cara. Que loucura isso, ó. Vocês conseguem ver? Eles andam com um martelinho na mão. E aí vão pequ, pequ, pequ nas pedrinhas. Eles pegam aqui, ó. Vou mostrar uma aqui, ó. Uma bolinha. Topecei. Vê nossa bolinha aqui, ó. Tudo umas bolinhas assim, ó. Eles pegam e dão... Não precisa nem quebrar. É só tu ver pelo peso. Se tem pesada, não é oca, né? Essa aqui, pelo jeito, já não é. Deve ser... Não é oca, não. Não sei se é uma calcredor, né? Alguma coisa assim que pesa bastante, né? Olha aqui, ó. Essa aqui eu vou levar. Show de bola. Olha aqui a coisa, né? Botruidal, ó. Vendo? Essas tipo, essas bolas aqui, ó. É uma água, cara. Não, não é botruidal, não. Esse aqui não... Me enganei, não. O sol batendo nos olhos não é, não. Isso aqui é cristalizada mesmo, né? Isso aqui gastou, ficou meio arredondado. Eu não vou nem levar ela. Mas é bonita a pedra. Se lavar, não é botruidal, né? E é os cristal que gastaram com os anos aí, ó. Olha essas bolas, roda pra cá e roda pra lá, né? Pisa em cima em milhares de anos. Você vai saber. Até milhões, né? E aí vai gastando. Aqui que eles fizeram um teste também, ó. Entende? Eles cavoco pra ver a fundura que tem pedra e tal. Se convém botar um arreto, um... E aí tirar as pedras aí no fundo da terra. Não, é o nosso negócio. Nosso negócio é fazer um garimpo artesanal pra pegar os que estão por cima da terra. Só as boas. Olha aqui essa árvore. Aqui eles quebraram uma também, né? Daí ela não tinha nada dentro, ó. Bem bonitinho até eu vou levar. Olha lá, né? Cara... O cara tinha que ser um dia de inverno, frio... Assim, do jeito que a terra tá limpa agora, né? E dá uma chuva. O cara vinha aqui. Olha aqui. Um dia a gente quebrou e tem os cristal que eu vou levar. E aí o cara vinha aqui. Meu Deus, isso aqui tem milhares de pedra, né? E aí elas começam a brilhar, né? Tem que ter cuidado que aqui tem um pezinho ali. E lancia, cara. Mas não vão quebrar, amassar. Olha aqui essa aqui. Que coisa mais linda essa árvore. Poxa vida. Esse eu vou levar. Poxa vida. Poxa vida. Vamos lá. Quem quebrou o outro? Vamos andar aqui. Caramba. Não achamos um ametista aí, hein? Mas com certeza é muito cristalizada essa terra. Olha quanta pedra aí, olha. Tem que andar mais rápido, vamos andar mais rápido, aqui ó, linda. Bonita, olha essa aqui né, tá vendo, descasca por fora, né. Olha isso aqui ó, agora parece ter um céu dentro dessa pedra. Bonita hein, vamos olhar aqui dentro do bolo de mesa. Olha aí ó, chão de bola. Olha essa outra aqui ó. Vamos lá. 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 Aham. Derramou? Derrama na frente mesmo. Eu acho que até vou deixar, acho que vou deixar para a próxima vez. É que fiz uns dois ou três antes. Então é isso pessoal, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!